Noite Noite feliz Noite feliz Ó Senhor Deus de amor Pobrezinho Nasceu em Belém Eis na Lapa Jesus Nosso bem Dorme em paz Ó Jesus Dorme em paz Ó Jesus Noite feliz Noite feliz Ó Jesus Deus da luz Quão afável É o teu coração Que quiseste Nascer Nosso irmão E a nós todos Salvar E a nós todos Salve 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 Night Holy Night All is calm All is calm All is bright Round one virgin mother and child Holy infant so tender and mild Sleep Sleep in heavenly Peace Sleep in heavenly Peace Sleep in heavenly Peace Blast your light, rayon beams from thy holy face With the dawn of his evening grace Jesus, Lord, at thy birth Jesus, Lord, at thy birth